Gente, que lugar lindo, que paraíso! Olha, se você mora em São Paulo e não conhece Águas de Garatá, não, não pode passar pela vida sem conhecer não. Tá 60 minutos de São Paulo, o lugar é um paraíso. São 400 quilômetros de muita água pra navegar, pra praticar esportes náuticos, jet ski, pescaria. Gente, o que tem de tucunaré aqui, você não faz ideia. Você que gosta de pescar, tem muito tucunaré em Águas de Garatá. E venha conhecer porque é um loteamento maravilhoso, com segurança 24 horas, escritura definitiva. Tem um hotel, você vai ter um hotel com restaurante pra você passar o dia e fazer uma avaliação, se gosta ou não. Impossível não gostar, você vai ficar apaixonado. E o bom é o seguinte, tá? Já tem 350 casas prontas, aí você já vai ter vizinho, já vai ter amigos. E o gostoso é que 100 delas são de pessoas que moram lá, mas trabalham em São Paulo. E você pode fazer o mesmo, já imaginou? Tá aqui trabalhando, estressou? Vai pro paraíso, relaxa a noite, volta recarregado. É bom demais morar num lugar bonito, lugar maravilhoso, não é? E você merece esse conforto, tá? Agora presta atenção porque é muito mais fácil comprar do que você imagina. Eles têm aqui lotes de 1.100 metros quadrados até 2.800 metros quadrados. Lotes com fundo pra represa, dando possibilidade de marina personal, ou lotes com vista pra represa na colina. E o preço? De 20 reais o metro quadrado até 35 reais o metro quadrado. Com financiamento em 50 vezes. Você vai pegar a rodovia Dutra ou Ayrton Senna. Pega Dom Pedro I. Na saída 10, à direita, você vai encontrar o plantão de informações. Qualquer dúvida, 5084-9638. Paraíso existe aqui. Água de Garatá. Obrigado.